Fala galera do canal Martins Drone, beleza galera? Pessoal o negócio é o seguinte, não estou muito feliz hoje, vim aqui trazer um vídeo para vocês de alerta porque eu caí numa parada aí, numa situação, perdi um dinheiro, perdi o drone, entre aspas, também perdi o drone e queria contar para vocês como foi essa história, até mesmo para servir para vocês, de repente, quem sabe né? Essa pessoa tenta entrar em contato com vocês e vocês já vão estar cientes, não vão cair num golpe, beleza? Então galera, assim, não tenho 100% certeza se é golpe mesmo que eles sempre fazem e tal porque, sabe, tem dois, tem um carimbo com um nome, tem um nome fantasia na folha, então... Mas até agora não me respondem mais, me bloquearam, não me respondem mais, me bloquearam e até hoje, desde o dia 14, não mandam um drone para mim e nem me devolvem o dinheiro e eu falo com eles sempre, quer dizer, sempre tentei falar né? Algumas vezes me bloquearam, outras vezes me bloqueava, falava alguma coisa, bloqueava de novo a foto do zap sumia e voltava de novo, enfim, essa novela toda aí muita enrolação né? E nada de resolver nada Então pessoal, eu vou agora estar fazendo o seguinte vou estar passando para vocês aqui um videozinho né? Vou gravar o gravador de tela e vou abrir o whatsapp do cara que entra em contato comigo e tal e aí eu vou estar lendo algumas partes aqui, principais né? E vocês vão estar vendo aí o que aconteceu realmente né? Para deixar mais claro aqui no começo, eu perdi o meu drone que eu tinha, era Mini 2 né? E a gente sempre sonha né cara, em ter uma coisa boa, ter um melhoramento, um drone melhor, um carro melhor, uma televisão melhor, uma casa melhor, condição de vida melhor né? E quem todo mundo aí deve saber, eu faço manutenções de drone e assim, não sou uma grande empresa a gente aqui é uma micro empresa né? Micro empreendedor individual, MEI nós estamos pequenos ainda, começamos há pouco tempo, mas estamos né? Correndo atrás e tal E aí eu tinha um, fui juntando meu dinheirinho, fui comprando um drone, trocando de drone, pegando drone, trocando de drone E cheguei no Mini 2 né? E até faço eventos com ele e tal E aí agora vendi, vendi até barato para poder estar pegando o R2S né? Que é o drone que eu estava querendo aí, que é um drone que não vai me deixar faltar nenhum trabalho E aconteceu esse imprevisto aí né? Nesse golpe aí, vou te falar que já tentaram me passar golpe várias vezes na vida, várias Golpes até aqui, quase eu caí, a pessoa mandava uns negócios lá no e-mail, mandava e sabe? Tudo muito parecido, parecia que era real Negócio de empréstimo, e aí eu acabava quase caindo, mas graças a Deus eu sempre fui um pouco esperto para essas paradas de tecnologia, de informática Mas cara, dessa vez, não é nem que os caras foram muito bons, sabe? Mas o que aconteceu? A gente na ansiedade, às vezes a gente toma decisões precipitadas, toma atitudes, muitas das vezes né? Sem pensar, sem entregar na mão de Deus né? E orar para que Deus desvie se não for da vontade dele, então muitas das vezes a gente até erra Eu até sei, entendo que eu até fui muito precipitado, eu queria resolver ali na hora né? Mas vamos lá, vou passar aqui agora o videozinho aqui, foi perdido aí um valor alto né? Bastante alto E... e fiquei sem drone né? Porque eu vendi o drone, dei de entrada e a proposta deles lá era que daqui a 30 dias, depois que eu comprasse né? Chegassem uma... o dia do pagamento do restante Um drone que hoje custa mais ou menos aí, vamos botar assim numa média, é 8 mil e pouco, 9 mil reais né? E eles estavam vendendo, tudo bem que vocês vão ver a história, mas eles estavam vendendo a 6 mil e... Menos de 6 mil e 500 né? Então eu depositei lá um dinheiro e iria dar uma outra pequena parte Vamos ver lá como é que ficou a história, vamos? Valeu pessoal, então só para complementar aí Né? Agora o Martins Drone tá... sem esse dinheiro, sem esse drone E... tentando ver se... né? Ele deu dinheiro de novo pra... pegar outro drone Então é isso galera, vamos lá pra história lá, vou contar pra vocês, vou mostrar pra vocês o logotipo da empresa Tá? A foto do canal aí, tudo direitinho, né? Espero que, sei lá, eu esteja enganado e que essa empresa venha me procurar, pedir desculpa pela demora Me dá um motivo real né? Porque... tem lógica Mas... muitas pessoas já viram essa história aqui e falou que realmente não tem jeito e tal Mas... né? A esperança é a última que morre, tudo bem Já fui passando a perna uma vez aí por eles, né? Mas... E eu acredito que Deus vai fazer justiça, né? Bom pessoal, vamos lá É... aqui o seu Ricardo, né? Da W&M Importações e Exportações de Drones É... botei aqui que é barato, né? Do Ford Iguaçu Aí tá o contato dele ali, ó 045 91 24 04 24 Aí aqui ele mandou pra mim, ó Esse PDF Tá vendo? Drones à venda Ó, diz assim, ó W&M Comercial Importer e Esporter Fora do Iguaçu, 8 de Março Ó, 8 de Março Nem era o dia que ele me mandou Isso aí foi um tempo antes É... apresados senhores Venda de drones em nossas unidades Mercosul É... aí boto aqui uns modelos aqui de drones Total 868 reais e tal É... Drone Mavic Mini 2 DJI Vários modelinhos aqui de drone, né? Pra vender e tal Aí... botou aqui Pra retirada e coleta Com nota fiscal Preço de atacado e à vista É... No caso aqui É pra quem comprar esse atacado e à vista, né? O preço aí e tal A... entre contato com... Condições de pagamento ou consultar É... entre contato Muito obrigada Né? Porque é tal da Miriam lá que manda, né? Assim, parece muito real, tá gente? Mas... Com essa enrolação toda aí Eu acho meio difícil Aí tá aqui, atenciosamente Evelyn, Bela Miriam e Shimura E Ricardo Então, vou fechar Fechei Aí eu... Aqui minha mensagem automática, né? Respondendo ele Aí aqui ele mandou uma segunda aqui, ó Que... Aparentemente a linha DJI, ó Mesma coisa Só que em vez de ser dia 8 É dia 11 de março É... E... Colocou aqui, ó Venda de nossas unidades da Mercosul Drone Mavic DJI Né? Nem botou... Drone DJI ou Mavic Pro Aí 12 unidades Do Mavic Mini A2.637 Né? Olha lá Tem um precinho ali dos lados Mavic Air 2S Tá vendo? 6.480 Mavic Air 3 Nem é o Air 3, né? É o Mavic Pro É o Mavic 3 Que só agora Aí botaram o preço ali Até que tá... Até que tá razoável, né? Pra data Tava mais... Mais caro na época Não tá... Agora baixou mais E... Baterias Tá vendo ali, ó? Mas tá zerado, ó Só tem um preço Bateria do Air 2 Lacrada Tá vendo? Barato, ó 500 reais 498 Enfim Mandou esses valores aí pra mim, ó Smart Controller Tá caro Tá vendo? Tem uma coisa que tá cara Tem coisa que tá barata Estranho Né? Maleta e tal Parece que é uma parada É real, né? Mas não dá pra entender, cara Ó Para retirada E coleta Com nota fiscal Preço atacado E à vista Tá vendo? É... Prazo e condições de pagamento A consultar Entre o contato Muito obrigado De novo Aí, né? Eu botei aqui um... Um áudio aqui, né? Perguntando Como é que poderia ser feito Como é que é a forma de pagamento Aí mandei aqui, né? Meu contato pra ele ver É... Onde que eu... Onde que eu fico A Martins Troni Nossas redes sociais É... Botei a nossa figurinha Ele botou assim Bom dia Precisando de peças e acessórios Para Agras Água... Água... E botou águas É Agras T30, né? Entrar em contato Nossa unidade no Paraguai Dispõe de amplo estoque Aí eu Botei aqui É... Se era possível Fazer uma parceria Alguma coisa que me desse Algum desconto De repente Pra publicar A propaganda deles No nosso canal No Youtube, né? Ele botou Sim, é possível E tal Aí eu falei Como e tal Aí eu falei Que tava em muitos grupos Inclusive postei um vídeo Nesse dia Aí... Ele botou Ok, me informa Qual seria o formato De parceria Para que eu possa Passar para o Dr. Rocha Ou seja... Ou seja... É... Dr. Rocha Deve ser um dos chefes Lá, né? Dele E aí... Ele... Eu botei Bom dia Algo do tipo Eu preciso de um R2S Tenho um Mini É... Nem botei que era Mini 2, né? Mas é Mini 2 Venderia para inteirar A aquisição Ou... Ou fria Como... Ou... Ou... Rapaz Esse... Corretivo, né? Aquisição Ou... De alguma coisa Como entrada E o restante Eu patrocinava O canal Martins Drone Nossa diferença Em todos os vídeos Do Youtube Colocaria No Instagram também, né? A propaganda e tal É... O Mini Devo chegar a uns 3.800 Combo O R2S Vocês vendem a 6.500 Então a diferença É de 2.700 reais Vale a pena Ficaria um período De um ano Fazendo propagandas Para vocês, né? Vê com o doutor O doutor E retorna por favor Meu caro Eu agradeço Ele ok Boa tarde Aí eu botei Boa tarde, né? Isso era uma e pouca da tarde Aí ele chegou aqui Dois minutos depois Quando será efetivada A negociação? Eu botei Que depende de vocês É o tempo de vender Eu acredito que no máximo Quatro dias Aí ele foi responder Logo em seguida, né? Quanto a sua proposta Ficou definitivo Que é aceitável Sua condição De 3.800 reais E o saldo Com algum prazo A ser ajustado E não Ele não E ele não quer Permutar A publicidade Entendeu? Aí eles botaram isso Aí Ou seja Seria o valor De 3.800 reais De entrada E o valor Depois A pagar com 30 dias O prazo Aí eu botei Poxa, uma pena Mas ok Qual é o prazo Porque Qual o prazo Parcelo Corretivo É só uma benção Parcelo Ele consegue ajudar Parcelado Seria Aí ele botou O prazo Para estar Ele enviando É com o senhor Como o senhor Declara acima Assim que efetivado O crédito O saldo devedor De 2.700 Será quitado A ajustada E não ultrapasse 30 dias Ok Eu botei No máximo Entendido Então Está dando Essa entrada E me enviarão Me enviarão E o restante Me dão um prazo De 30 dias É isso? Ele botou Exato Aí eu botei Ok Vou agilizar E voltamos a se falar Ele falou Boa tarde Creio que cometi Uma galera Com você Os valores Do e-mail São preço De volumes Não atacado E não para unidades Preço de varejo É outro Estou tentando Com o doutor rocha Departamento financeiro Alguma solução Aí eu botei Ah poxa Ok Vem aí pra nós Boa tarde Aí ele botou Olá Isso no dia No mesmo dia Era Meio de pouca 13 e pouca Ele botou Olá Eu botei Oi Pode me informar Os dados Quem envio Para adiantar Aí ele botou Ok A dona Miriam Yoshomura Está providenciando A relação Das informações Aí ele mandou Aqui Os dados Cadastrais Para Para fazer Por gentileza Providenciar Os dados cadastrais Para poder Estar pedindo Aqui Para poder Estar fazendo Um cadastro Meu lá Nome Barra Endereço Tudo direitinho Todos os dados Aguardo Aguardo A sua Envia E sua Confirmação Ele botou Bom dia No dia seguinte Aí eu botei Bom dia Ele botou A dona Miriam Ele enviou A contação Proposta De compra Aí eu botei Ainda não Vi O e-mail Sim Vi E-mail Acabei De ver De ok Aí ele botou Quando estiver Definido O combinado Solicita A dona Miriam Yoshomura Dos dados Bancários Para efetivação Do crédito Aí eu botei Pede Pede No e-mail Ou aqui Aí ele manda A dona Miriam Porque eu não tenho Contato dela Né galera Só tem só O e-mail Aqui dela Que ela falava Comigo Via e-mail E eles falavam Aqui comigo Por aqui Né É No caso O Ricardo Aí ele mandou Assim Manda a dona Miriam Yoshomura Que ela vai encaminhar Para o departamento Financeiro Isto é Se você estiver Com a disponibilidade Para fazer o crédito Conforme informou Né Aí Eu perguntei Se ele pode me ajudar Por aqui Que é mais fácil Que ela não falou Comigo lá Aí ele pegou Ok Por aqui é mais prático Aguardo seu contato Aí eu botei Ok Obrigado Aí eu falei Manda aí Aí Já estava com dinheiro Né Aí ele Aí eu botei Já envia o drone Hoje Ainda É Vou mandar o Pix Boa tarde Aguardo Aí ele mandou Mandou aqui Autorização de crédito Ó Meia hora depois A dona Mira Yoshomura enviou A sua autorização De crédito E me enviou Uma cópia Que estou lhe passando Aí A autorização De crédito Aqui ó Galera W Wim comercial Tal Né O meu nome Meu CNPJ Ao senhor Martins Vimos Através dessa Ele informar Que a empresa TMV Atacadista Ireli Né A cadastrada No CNPJ Número tal Autoriza A Jean Carlos A efetuar O crédito De 3.800 reais Em parte De pagamento Na conta Beleza Avenida Alemanha 1950 Sala 5 Jardim Europa 88 858 315 Ford Iguaçu Paraná Beleza Assinado Carimbo PDF Tudo direitinho Né E aí Aqui É Os dados Para pagamento Ó Botou o meu Aí botou Dado para pagamento Banco Inter Agência Conta Essa conta aqui Galera É Tô achando essa conta Bem grande Sabe Essa numeração Aí Não consegui colocar No boletim De ocorrência Que eu fiz Eu consegui botar Só alguns primeiros Números Até o 88 Depois Não coube mais Eu não sei porquê Se o Se o site Lá do BO Lá tá ruim Tá desatualizado Ou se aqui Que tá errado Eu sei que Eu fiz o primeiro Pix de 3.800 Reais Nesse Nessa chave aleatória Aí ó Debaixo Pix chave aleatória No nome desse Tal de Anderson S.S. Rocha Por que Nesse Anderson Eles me falaram assim É Por e-mail Não Pela ligação Depois Naquele meio tempo Lá Teve uma ligação E na ligação Ele falou pra mim Assim É Poxa Martins Como eu errei aqui Te deu preço errado E tal Eu conversei com eles lá Eles até conseguem fazer o mesmo preço Mas vai ter que pegar no nome do funcionário Porque daí fica mais barato pra gente A gente não fica com prejuízo Tá bom Eu falei Tá bom Tranquilo Não tem problema não Aí pediu nesse tal Nesse nome Nesse rapaz aí Anderson Aí eu fiz o Pix aí E tal Né Aí Eu fui Botei aqui o comprovante Que eu fiz Ó Comprovante de pagamento Dia 17 do 3 Ó 3.800 A informação do recebedor Ali ó Forma de pagamento Minha conta Anderson do Santos A chave aleatória Banco Inter Tudo certinho Entendeu Código de autenticação E aí galera Aguardando o código ali Pedi a ele Aí ele já respondeu o preço de De valor No varejo Quanto seria lá Aí eu botei beleza Aí eu Bom dia Boa notícia É Vendi o drone Eu tô sem o drone E já apareceu o serviço E não tem o drone Ou seja Eu tô aqui já chorando Que eu tô sem o drone Sem o dinheiro Ele não manda nada Aí ele ficou Dizendo que a A mulher lá Me enviou uma taxa De 230 reais Tá vendo? Uma taxa de 230 reais E aí eu falei Referente ao que? Fui ver no e-mail E não tem esse e-mail lá Lá ela disse que Será enviado hoje a tarde Seu Ricardo Aí ela pegou e falou Eu fui e botei Boa tarde Algum avanço Pô o cara não respondeu Galera Era 8 e 55 da manhã Depois era 4 e pouca da tarde Ó Não respondia Ele via e não respondia Aí eu fui Botei o comprovante aqui Que eu fiz o 230 reais Só que É Eu Cara Eu me confundi na hora lá Em vez de pegar a chave Aleatório Eu peguei o O CPF do rapaz Do Anderson Fiz pelo CPF Aí é banco da caixa econômica Aí eu perguntei Se podia agilizar Que estava Aguardando o Pix De volta Mas lembrei que Tinha no CPF E Tinha no CPF lá E ainda bem que deu tempo E tal Já mandei na peça Na correria Isso era dia 18 Aí dia 19 Mandei boa tarde Quando pode mandar o código E tal Não respondeu nada Dia 21 Que ele foi dar um bom dia Se verificar Houve equívoco E o crédito 230 Deve ter voltado Para sua conta Não Não voltou Galera Olhado nenhum Eu fiquei olhando Não voltou Você enviou para a caixa econômica federal Perguntando Aí ele botou Não está compatível Com o banco do primeiro crédito Que era a Inter Aí eu botei assim Bom dia Vou ver Assim uma comprovante Enviei sim O comprovante E ainda tirei um print Veja Aí eu botei aqui Só que realmente Estava na caixa econômica federal Aí eu falei com ele aqui Mas saiu da minha conta O valor saiu E tal E tal Saiu da minha conta Aqui Normal Beleza Aí ele falou Se verificar Pelo comprovante Pelo comprovante do primeiro crédito Vai verificar a divergência O banco do primeiro crédito Está em desacordo Gentileza Do horário Tem como pedir para o amigo Aí ele botou Veja o nome do banco Banco Inter Mas vou falar com a dona Miriam O departamento financeiro De retorno Se é efetivado O departamento de logística Vai tomar as providências Aí eu botei É ok Porque se me deram Se me deram A conta de um rapaz Eu mandei ainda Por engano É fácil pedir ele o reembolso Saiu aqui a conta Me perdoe Né Aí é só Cara É só eles mandarem O tal do Anderson Pegar o dinheiro E devolver Né Cara Já que eles conhecem o cara Acabou o assunto Né Pô É complicado Aí eu perguntei Se está conseguindo Alguma posição Estou precisando Do equipamento Para trabalhar Aí ele botou Boa noite Hoje trabalhei na Argentina Até quinta-feira Deveria ficar na unidade Já cobrei a dona Mira Né E hoje não consigo Mais falar com ela Manda um e-mail Para ela Que eu também Vou cobrá-la Eu sei que está Muito aterefada Mas com certeza Ela está resolvendo Eu botei Nossa mano Duro né Boa noite Ok Sei que está tentando ajudar Sou muito grato Mandei Era umas 5 horas Eu acho É O meu problema Que demora muito Para enviar Se enviasse E resolvesse Essa Essa merreca Depois Estava ótimo Tenho um trabalho Já agendado Obrigado pelo feedback Se tiver como Aí Botei aqui Obrigado Seu Obrigado Boa noite Seu Botei assim Ricardo Boa noite Boa tarde né Ela estava falando Que hoje Estaria mandando Equipamento Pelo e-mail Ela me falou Que ia mandar Já que Hoje Já voltou Consegue estar Falando com ela E vê se tem um código De rastreio E Sim Enviou Por favor Ele botou Ok Boa tarde Sim Verificarei Te retorno Eu botei Obrigado Eu botei No outro dia Isso era de tarde Bom dia Conseguiu a resposta Já era quase meio dia né Aí Botei Boa tarde Ricardo Por favor amigo Ajuda aí Já era duas e pouca da tarde Aí ele não falou mais nada No dia 28 Eu botei oi, 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 bom dia Cadê você rapaz Em nome de Jesus Consegue mandar pra mim Estou colocando nas mãos de Deus Aí dia 29 Eu mandei de novo E aí Vai mandar pra mim Amigão Meu amigo Conhece geral aí Meu amigo conhece geral aí Não se queime Estou tentando Estou sem drone ainda E sem dinheiro Né Aí ele botou Bom dia Aí eu botei uma carinha ali Porque não falou mais nada Aí ele foi Botou Dona Mira Contratou o transporte Que faz entrega no Rio de Janeiro É O que ela não Não tinha conhecimento É que Esse transporte Estava carregando Materiais ilícitos Armamento O motorista Pra se livrar Entregou algumas Algumas notas fiscais Com nomes e destinos De outras mercadorias Mas tudo foi apreendido E o inquérito Já foi instaurado Aí eu botei Então consegue me mandar O drone até amanhã Ou o dinheiro de volta Caso contrário Terei que ir na delegacia Aliás Confiamos em vocês E olha a história Sinto muito Mas não posso E não vou Ficar no prejuízo Devolve o dinheiro O dinheiro O meu dinheiro O Pix É o CNPJ Faz ainda hoje E fico no aguardo Ele botou Assim que tiver alguma informação Com o Nico Aí eu botei É Né Aquela carinha ali E eu botei É só fazer a devolação Meu amigo Sou youtuber E vou queimar vocês Espero que coopere Ainda hoje Botei o CNPJ Pra ele Aí botei Aí no dia 30 Isso foi dia 29 Aí no dia 30 Isso era na hora do almoço Dia 30 de manhã Bom dia Bom dia Nada né Aí botou assim Você mandou a mensagem Para a dona Miriam Quando eu te falei Do valor do freste Você desdenhou Como assim Aí eu mandei Mandei Ela não respondeu Bom dia Por gentileza Resolva a dona Miriam É o que posso dizer E passa o contato dela E ela não responde O e-mail O meu e-mail Há anos E se o senhor Disse que ia ver E tomar providências Você falou que Verificou lá Perguntei pra ele Ah então Verificou Aí sim A resposta que ela me deu É que estava Resolvido com você Aí né O cara Ele falou Por causa Que aconteceu lá Com o negócio do frete O carioca Vem buscar drogas São muitos Não fico feliz Não foi feliz Em determinar o transporte Para fazer O frete É O transporte Se dispôs a levar Para o Rio de Janeiro Porque já tinha Outras cargas Para o mesmo destino Mas ela não vai Deixar de resolver Não é o feito dela Me passa o contato Por favor Eu quero um prazo curto Não posso esperar Minha família Precisa que eu sustente Amigo Aí ele botou Ser agressivo E ameaçar Ou seja O que você pensa É Mandar os outros Ligarem Não leva a nenhum lugar Eu botei Estou há anos pedindo E sendo educado Não tem adiantado Eu não entendo Que não era Para ser mandado Dois semanas atrás Até hoje não Não foi O senhor No mundo De hoje O que O senhor No mundo De hoje O que Golpe Então Irmão Estou no meu direito De pedir O dinheiro de volta Se perder a venda Às vezes é melhor Do que perder o nome Aí eu botei Eu sou da paz Mas não estão cumprindo E preciso que Se fosse Se fosse assim Compraria na China Que demoraria Quarenta dias E que é mais barato Aí ele botou Ninguém falou Que não ia devolver Você está levando Para o outro lado Aí eu botei Pelo amor de Deus Pense nas minhas filhinhas O Pix cai em dez segundos Não estou Levando para o outro lado Estou implorando Na solução Já estou com os dados Já estou com os dados de vocês E qualquer coisa Que acionar Qualquer coisa Vou acionar na justiça Para resolver essa situação Bem como realizar O boletim de ocorrência Para a resolução Desse conflito também O Pix é para ontem Não quero mais equipamento É Tenho esse dinheiro E quero o valor Esse direito E quero o valor Ele botou Sim, claro Você tem Você é Claro Seus É seus direitos Aí eu botei Obrigado Aí ele botou Fui informado Que a dona Miriam Que vai liberar As mercadorias Que for apreendida E ela vai te dar Um retorno Te dando uma posição Eu botei Eu decidi Que eu quero o dinheiro Beleza Desistido Demora Ainda não caiu Comigo Ainda não caiu Aqui amigo Consegue fazer ainda hoje E dá essa moral aí Aí no outro dia Eu botei de novo Porque ele não respondeu nada Ela mandou um e-mail Prometeu para amanhã Enviar Bom dia Aí ele botou Bom dia Certo Tenho acompanhado Desconforto E o quanto ela está incomodada Com a situação Daí pra cá Galera Ele não falou mais nada Mais nada Aí eu botei Ok Pois é isso Isso é chato Para ambas as partes Eu sem trabalhar Com o meu drone Me mantém atualizado Se liberar antes De amanhã Galera Acabou Aí eu botei Boa tarde O que me diz Não sei o que Enfim E nada 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 E agora Ficou cinza Do dia primeiro De abril pra cá Foi o último dia que ele viu E aí Nunca mais me respondeu Aí eu desisto Assumiu a foto dele Tá Mas tinha a foto dele aqui Galera Tinha a foto dele aqui Eu vou mostrar pra vocês Vou botar a foto dele aí Pra vocês verem Entendeu Foi isso que aconteceu Pessoal É galera E aí foi a história Entendeu Fiquei sem um drone Que eu vendi Que eu vendi Com a qualidade de entrada E fiquei sem o dinheiro E sem o drone Que eles iam mandar Então agora A gente tá aí E se alguma outra coisa acontecer Mediante essa situação aí Eu passo pra vocês aí Depois Eu fui Falei com um advogado E ele me falou Poder fazer o bolete de ocorrência Já fiz o bolete de ocorrência Já E botei aí Pra vocês aí A comprovante Que eu fiz o bolete de ocorrência E Pessoal Agora é só esperar Pra ver O que vai acontecer Entendeu E De acordo com o que Eu tenho pra falar Pra vocês Sobre isso É o seguinte Eu tenho um fornecedor Muito bom Em São Paulo Se quiser comprar Algum drone aí Bom Barato Com eles aí Novo Lacrado Fala comigo Que eu indigo Mas Antes Tivesse comprado Com o Lucas Com o Lucas não Ô rapaz Não esqueci o Lucas Com o rapaz aí Lá de São Paulo Porque Ia sair mais caro Pra mim Entendeu Como eu não tinha O dinheiro todo na hora E com ele lá Tirei que pagar a vista Ou no cartão Então Como ele me facilita Em 30 dias Esse S1 Acabei ficando Com essa proposta dele aí Mas Se eu tivesse dinheiro Na mão Com certeza Eu teria comprado Com o rapaz lá Sempre digo pra galera Porque Além do preço lá Ser bom Tão bom Pô Acho que é um dos melhores Do Brasil É Também O cara Muita gente boa Já vendeu Pra várias pessoas Aqui no Rio de Janeiro Tem várias referências Aqui Inclusive Até empresas De drone Aqui do Rio Também Já vendeu Então Precisar de alguma coisa Aí Quiser chamar Aí Tá bom Vou deixar meu telefone Aqui na tela Aqui Agora Durante esse Que eu tô falando E também Vou deixar O link Do WhatsApp Nos comentários Beleza galera Quem quiser fazer Alguma caridade Puder E quiser ajudar Aí O canal Martins Drone Mandando um valor Qualquer que seja Via Pix Vou deixar o QR Code Aqui na tela Também Tá E vou deixar O número Do Pix Também Caso vocês queiram Fazer alguma ajuda Pro canal Beleza Obrigado por tudo Galera Fica com Deus Deus abençoe vocês Aí grandemente Tá bom Um abração Valeu